Bom meus amigos, passando só para relembrar vocês do nosso sorteio aqui no canal. Eu vi que muita gente não se inscreveu no sorteio e essa é uma oportunidade de ganhar uma transmissão da lado, uma transmissão de eixo longo da lado, que é essa peça aqui ó, ó, essa peça aqui né, eixo longo ó, que ela dá na maioria das máquinas da Consul ou Brastemp. Então você quer participar desse sorteio, não perca tempo, vai ser quarta-feira que vem o sorteio. Eu vou fazer uma live aqui no canal, às 20 horas, para eu fazer esse sorteio aqui ao vivo, para vocês. Certo meus amigos? Como eu já falei em outro vídeo, eu recebi essa transmissão da lado, porque eles mandaram a resposta para a gente no problema que aconteceu né, e eu resolvi fazer esse sorteio para vocês. Então, já curte lá no nosso Instagram, o link está aqui embaixo para vocês participarem. Eu vou mostrar para vocês aqui agora como é que faz para participar, é bem simples e rápido, não tem por que vocês não participarem dessa promoção. Certo meus amigos? Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês como é que faz, bem rapidinho. Vamos lá. Bom, então aqui embaixo desse vídeo, vai ter esse link aqui ó, link do sorteio. Ó, esse link aqui ó, sorteio e transmissão. Esse link, ele vai mandar direto lá para o nosso Instagram, na foto, para vocês fazerem tudo o que precisa. Certo? Eu vou mostrar para vocês lá na foto agora, lá no Instagram. Olha aqui ó, ó, indo lá no Instagram, ó, esse aqui é o nosso Instagram, ó, Arcontech Refundiação. Daqui eu posto algumas coisas sempre né, sempre não, vou começar a movimentar mais agora. Então isso aqui é o nosso Instagram né, e aqui está essa foto ó. Ó, para quem não segue ainda, eu vou deixar aqui embaixo na descrição também o nosso Instagram. Vai estar no link já né, mas para vocês se inscreverem. Ó, essa aí é a foto do sorteio, é a foto oficial no Instagram né. Ó, para quem não tem também, é bem fácil fazer o Instagram. Ó, o que você precisa fazer? Ó, seguir o nosso perfil aqui no Instagram, e o perfil da Metalúrge Calado né. Como ela respondeu a gente, foi super parceira aí, que passou todas as informações né. Então eu senti essa necessidade de marcar eles também, para vocês curtirem eles e ver todas as novidades deles também né. Ó, marcar só um amigo por comentário, bem simples. Vocês podem marcar quantas vezes você quiser, só não pode repetir amigo né. Aproveita então meus amigos. Aproveita, e quanto mais comentário vocês fazem né, mais chance vocês têm. Ó, então a data do sorteio, dia 28 de julho 2021. Quarta-feira que vem agora, dia 28 de julho. Ó, às 18 horas do dia, vamos encerrar os comentários, às 18 horas né, do mesmo dia do sorteio. Eu vou bloquear aqui os comentários. Ó, não vale perfil fake, é a mesma pessoa, mais uma vez. Ó, o resultado será divulgado em live, no canal do YouTube, às 20 horas, aqui e nos nossos stories. Ó, o ganhador receberá uma transmissão, eixo longo, alado, com o Sobrastemp né. O sorteio será para todo o Brasil. Então aproveitem, aproveitem, participem desse sorteio. Vale super a pena ganhar um kitzão aí ó, uma transmissão da lado aí ó. Né, vale super a pena. Vira meus amigos, como é fácil participar desse sorteio. Então, aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo, está o link para você clicar ali. Vai direto lá para a foto do Instagram, bem fácil então. Curte essa foto, curte o nosso Instagram também, o Instagram da Metalúrgica, alado. Marque quantos amigos vocês quiserem. Só não podem repetir né, mas marquem. Quanto mais vezes você marcar, mais chance tem de ganhar essa transmissão. 0800 na casa de vocês, na oficina de vocês. Certo? Então eu aguardo vocês, quarta-feira, a hora que vem, às 20 horas aqui no YouTube. Participando desse sorteio junto comigo, e a gente fazer um bate-papo juntos. Certo então? Forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho